O jogador de golfe, ele não joga contra o outro golfista. O jogo é contra ele. Se eu tenho um buraco par 3, eu tenho tantos buracos, eu não jogo golfe. Tem que fazer aquele buraco com 8 tacadas, tem que fazer com 7, com 6, com 5, com 1. Então, o seu adversário, ele não te influencia. Quem influencia é você ser melhor que você sempre. Então, é um jogo interno. E aí, Mark Douglas fala o seguinte, olha, você tem que deixar o externo de lado e olhar para dentro. Então, na leitura, quando você vai decorrendo da leitura de Mark Douglas, você vai começando a se entender como um trader e as características que você precisa melhorar. Umas vão ser muito mais difíceis, outras vão ser mais fáceis. Isso vai depender muito da sua criação como pessoa. Mas o livro chegou e me descontinuou. Ah, foi da noite para o dia? Não. Foi aí, foi o processo que você vai entendendo. Aí vem o diário de trader, não só da parte técnica, mas da parte emocional. Você sentir, pô, por que eu fiz isso? Qual foi o meu sentimento? O medo da perda. O medo da perda é a falta do gerenciamento. Sim, a gente falou sobre isso já. É isso aí. Cara, você está com medo do quê? De perder 100 reais, 10 pontos no dólar? Então, para. Agora, se você entrar e eu vou perder 100 reais, vou perder não, estou disposto a perder 100 reais, acaba seu medo e você faz a operação. Então, tudo isso, seguir tendências, as marcas vão falar, olha, eu não conheci ninguém que não segue tendência. Pô, segue tendência. Esse é o melhor processo que tem. Obrigado.